A de Vilha é quem voltou! É nóis! É nóis galera do Youtube, já com a presença do nosso querido ilustre gerente-geral Omanaya, é o pay-per-view de aniversário da RBW, a revolução continua! Eu queria dizer que hoje, independente de tudo, são 3 anos de RBW! E como hoje é um dia especial, uma data especial Eu queria chamar alguém, não tão especial, mas importante Para me ajudar aqui, nessa cerimônia tão importante Pode vir! Pode vir! Pode tocar aí DJ! Lá vem merda! É o Azaf, é o Azaf! Não acredito que é o Azaf! Caceti! É o Canelo ou Azaf? É o Azaf! Diretamente dos quitos do sul do Brasil! Diretamente da porta do Brasil! FiqueiI que é o 밤 Steve! Caceti! VINI BEEEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIF I100EAisbenditivo Volta Vim V1, muito obrigado! Convidei você para esse momento porque assim como o aniversário... Viva o do Hunter! Nós precisamos, é... Pegar o que vou cair! A RVW está cada dia em evolução! Todo dia buscando evoluir, buscando melhorar! E na situação material, não é diferente! Vote, Maná! E hoje, com muito prazer, juntamente com Vim V1, Nós damos adeus ao papelão E dizemos oi para os novos títulos supremos Título estadual Título supremo da RBW Material novo, primeira ponta Calma, que o underground vai chegar E hoje Estaremos colocando os dois títulos Em jogo O evento principal será Pelo título supremo Entre Manaia e PsychoWolf E o título estadual será Entre Ed Hunter e Exel Eagle Todos tenham uma boa sorte Nesse aniversário E que os três anos de revolução Comecem! Algo a declarar, meu caro Vini? Antes de a gente subir aqui? Bom, é... Passei um ano fora Deixei esse título aqui Ninguém foi capaz de pegar ele de volta Porque ele estava em reforma Também Mas eu tenho algo para dizer Diga, diga Hoje Eu fiz um desafio Deixa o cachorro Não é cachorro não Porque ele se acha Deus Nessa empresa Aaaaaaah Hulk Black Hulk Black Hulk Black Hulk Black Mas só que ele se cagou E não pôde vir Aaaaaah Blasfêmia Isso é blasfêmia Seu inútil Seu inútil Tony Nelso não Ele falou o nome do divino King Nelson É esse doido aí King Nelson King The God Nelson Então ele foi de mim mais O dia que o medo acabar Eu deixo ele vir aqui Pra gente ter uma conversa de Neeee 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 Hulk Black Hulk Black Hulk Black Hulk Black Bom meus amigos Eu digo mais Eu vim de longe Pra quebrar a cara Desse vagabundo Ele vai sair daqui Morto Só isso Oh meu Deus do céu Oh meu Deus do céu Hulk Black Hulk Black É isso meus amigos Tá começando Mais um ano de revolução Do RBW Tchau